Quem se propõe cultivar o chão Preparar o pão e assim repartir Pode contar com a mão de Deus Que sustenta os seus e sabe cumprir Grande é o Senhor Todo o universo, a terra, o sol nos deu Nos esperava quando amanheceu Só nos pediu amor Santo é o Senhor Vem oferece mesmo o Filho seu Pra nos dizer que nunca se esqueceu De nos doar seu amor Quem se fechar Esquecendo o irmão Lhe negando o pão E assim persistir Vai se entender Com a mão de Deus Que sustenta os seus e sabe cumprir Grande é o Senhor Todo o universo, a terra, o sol nos deu Nos esperava quando amanheceu Só nos pediu amor Santo é o Senhor Vem oferece mesmo o Filho seu Pra nos dizer que nunca se esqueceu De nos doar seu amor De nos doar seu amor Com a mão de Deus Nao